Vai ficar assim, vai piorar muito mais, muito mais. Um frentista foi agredido na cabeça com uma barra de ferro durante um assalto a um posto em Bicas, na zona da mata. O suspeito foi preso e a vítima teve traumatismo em caminhão. Acompanhe comigo. Despistamos elas! Impossível! Ele chamou o frentista, despista e agride a vítima. O suspeito bateu com uma barra de ferro na cabeça do frentista e em seguida roubou carteira, documentos e o carro da vítima. Depois do crime, o suspeito fugiu sentido juiz de fora. Ele foi abordado pela polícia militar na altura de Coronel Pacheco. O condutor, ele se apresentava com alho petílico, ele não possui habilitação e nos apresentou um documento que não é dele. De acordo com a PM, o criminoso tem ampla ficha criminal. Quando foi abordado, ele ainda apresentou a documentação do frentista. A vítima sofreu traumatismo craniano. O veículo foi recuperado e levado para o pátio do Detran. O frentista foi socorrido por unidade da ambulância da cidade de Bicas. Ele, após medicado em Bicas, foi transferido para juiz de fora com traumatismo craniano. situação delicada e o cidadão tão logo praticou o roubo, ele evadiu-se no veículo da vítima. Ele foi dado a voz de prisão em flagrante de delito pelo crime de roubo, sendo ele trazido aqui para a delegacia de juiz de fora para ele prestar esclarecimentos. É, na verdade, viu, minerada? É mais um quilo de farinha do mesmo saco. E volto a dizer para vocês aqui, eu desafio, eu desafio qualquer um dos meus telespectadores a ter aí alguma promessa minha que eu não tenha cumprido. Essa aí, por exemplo, não depende de mim, não. Prender esse cara e deixá-lo preso por muito tempo depende de todos nós. Vem pra cá, recado importante para você.